O cara fazendo Draven Top no meta argentino, eu já fiz, mano, eu já fiz quando eu tava duo com 15 ainda, e a gente ganhou, pra ver o que parece. Eu trilho o caminho da morte. Como faz pra aprender a fazer as runas igual a você? Cara, eu tenho meio que decorado assim, mas tipo, depois que você começa a fazer e você começa a ler o que as runas fazem, você começa a adaptar pra cada jogo, tá ligado? O top 1 deles não tem TP, ele tem Ignite, ou seja, a gente tem que tomar cuidado pra não morrer, porque se a gente não morrer e a gente ficar de boa farmando, depois o nosso time tem um teleporte pra ajudar nas lutas e eles não tem, tá ligado? É, fizemos ele perder um CS, pra ele pegar level 2 aqui o bagulho vai ficar doido. Pra lembrar sempre que ele tem Ignite. Esse menino tá trolando nas trocas, vamos ver se a gente consegue punir essa catapa. Seja rulado, amigão! Seja rulado! Eu não posso fazer ninjatar desse jogo porque eu preciso de Mercury, então eu vou fazer colete espinhoso e seguir pro Emo Drenário. Eu quero ter uma armadura. Porque lá tem 3 campeões de dano físico, vai ser muito útil isso. Ó, amigão! Vai pra onde? É muito engraçado ver Yasso jogando top, porque tipo, os campeões no top são muito mais parrudos, tá ligado? Então eles ficam perdidos, porque eles ficam surfando nos minions, só que tipo, não dá nada. Ele tinha que ter ganho a lane no começo. Quando no level 3, level 4 ele começou a perder as trocas ali, mano, ele acabou com o jogo dele. Ele tem que dominar, level 1, level 2, level 3 e continua a dominar justamente porque ele tem Ignite também. O Almumu tá muito forte. Ainda bem que eu não fui pra Ninjatab. Eu vou precisar muito do Pass de Mercúrio depois. Olha o demônio! Corre! Eu te amo! Vamos, Luzão. Vai pegar a conta, vem? Ah, isso aí salvou ele. Depois da nível foi troll. Oi, amigão. Tá tudo bem contigo? Vem cá, vem cá. Já usa isso aqui. Leva essa torre. Eu dou bem, mano. Eu vou estar muito grande. Vai ver que eu não tenho ult. Beleza. Tá de boa. Eles não conseguiram ver. Vamos, vamos. Trocação, trocação, pô. Não! A Ignite é muito roubada, gente. Eu me relay nada no modernário ali. Ela tem ovo? Não tem. Amumu! Vou até... Pra matar esse cara aqui. Esse único... É o único forte lá, esse Oni. Amumu também tá bem no jogo, na real. É que eu tenho muita tenacidade. Eu não ligo pra ele. Oh, oh, oh! Que isso? Olha a emoção como vem. Esse cara eu tenho medo, esse cara eu tenho medo. Preciso voltar à base e pegar meus itens pra apertar ele. Cara, eu não consegui desviar de nada ali. E ainda matei o cara, velho. Bonecão que fala. A real cola espinhosa ali ajudou muito. Luta sua, hein? Luta, cara! Tatakai! 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 Gente que tem medo de jogar League of Legends, rapaziada. Como vivem? Onde moram? Pô, eu acho que ele não viu meus itens, tá ligado? Porque se ele sabe que eu tenho hemodrenário e esterar, que eu sou um atrox lutado, eu não vou morrer fácil, velho. Eu vou aguentar muito tempo. E eu só precisava de uma pessoa. Se uma pessoa reseta, eu ganho triunfo. Que é aquela runa aqui, ó. A runa do triunfo. Se vem o triunfo, o atrox, quando ele tá lutado, o triunfo é amplificado. E eu também tenho isso daqui, revitalizar. Ele também amplifica o triunfo. Então, mano, se uma pessoa morre, eu recupero, tipo, quase metade da minha vida. E vem. E vem. Ah! Ai, quase. Isso, mas não vai limpar. Se o Ione não flash ali, eu consigo matar ele. Daí eu mato ele e daí a Leona é facinho. Beleza, fechamos a armadura de espinhos. Eu vou fazer semblante espiritual. Vai aumentar minha cura e uma parte do dano do Ione é mágico também. O dano do W dele e o segundo hit, segundo auto-ataque. Foram três ignites, mano. Isso é muita sacanagem, velho. A Mumu corre! Corre! Corre, a Mumu! Não! Não consegui pegar! Eu ocupo a Riot que tirou o Home Guard de quando se dá TP. Tá muito triste agora. Eu não tenho mais a mesma velocidade de movimento quando se desce do TP. Ah, isso. Eu gosto de um Kog que sabe usar a passiva dele. Vale a pena levar a Nibe ali, por isso que eu vazei. Calma que eles vão clicar e dar um... Ah, não acertou um. Beleza. Dá pra gente daivar esses caras. Dá pra gente daivar esses caras. Dá pra gente daivar esses caras. Dá pra gente finalizar o jogo. E pô. Dá pra gente daivar esses caras. Dá pra gente fazer o jogo. Eu vou arrancar o G2 do time. Na real, dança da morte aqui é absurdo Vamos dançar da morte O bot está entrando, o mid vai entrar A gente só tem que ir top agora Cara, você está bem louco? Eu sou Yasuo, eu vou surfar na wave Faz sacana de os caras morrer lá atrás, mano Está de boa, ganhamos A Trox tem dano Bora, Onizão, vem Vem, Onizão, vem, Onizão Vem, Onizão, vem, Onizão Vem, Onizão A Trox tem dano demais Rapaziada Se eu faço isso com o Shen Que tem nem 100 de AD, velho Imagina com a Trox que tem 300 Caraca, o dano do Swain O dano do Swain, suporte